O pulso, ainda pulsa. O pulso, ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, robéola, tuberculose, anemia, rancor, cirticircose, cachumba, difiteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. O pulso, ainda pulsa. O pulso, ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Toxicoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria. Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo? Ainda é pouco. E o corpo? Ainda é pouco. A tarde cai. A noite cai. A chuva cai. A casa cai. A ignorância cai. A arrogância cai. Reumatismo, raquetismo, cistite, disritmia, hernia, pediculose, tétano, hipocrisia. Brucelose, febre tifoite, artéria, esclerose, miopia. Catapora, culpa, cárie, queimbra, lepra, afasia. O pulso, ainda pulsa. O corpo. Ainda é pouco. Ainda pulsa. Ainda é pouco. Ainda pulsa. Ainda é pouco. Ainda pulsa. Ainda é pouco. 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 A Obrigado.